Eles estão voando isso A Toyota é uma fábrica super importante pra Nagoya A sede dela fica em Toyota, que fica aqui na região metropolitana de Nagoya E muito da economia de Nagoya gira em torno da Toyota e a indústria automobilística A Toyota tem três museus aqui Dois ficam na cidade de Toyota em si, há uma hora mais ou menos daqui E um fica em Nagoya, bem perto da estação de Nagoya Um é a planta, você pode ver a produção dos carros O outro é um museu automobilístico com vários itens de colecionadores Vários carros de colecionadores Só que esses dois museus ficam longe Em Nagoya em si fica um museu que conta a história da empresa É esse que a gente vai conhecer O que acontece é o seguinte, vários museus e atrações turísticas aqui em Nagoya Fecham na segunda-feira, que é o nosso último dia na cidade Então a gente ficou meio que sem opção Agora já é tarde demais pra ir lá pra Toyota Então a gente vai ver um museu aqui perto, que é sobre a história da empresa Estando aqui em Nagoya, sabendo como a Toyota é importante pra cidade Queria entender um pouco mais dessa conexão Você oferece desconto para isso? Ah, sim, eu vou fazer desconto Certo Você aceita crédito? Não, apenas dinheiro? Você tem dinheiro? Arigatô kosama Tanto em tamanho quanto em lucro Três pavilhões Alguma ideia de onde estamos? Não há ideia Pavilhões, sim, é tão inteligente O algodão frio Sim Parece muito diferente do nosso algodão hoje Que a gente usa em casa Como funciona Deram uma toalhinha aqui produzida pela máquina E aí, quando eles perceberam que a gente está um pouco atrasado, né? Que o museu vai fechar em breve Começaram a guiar a gente pelo museu inteiro A gente estava na área textil Trouxeram a gente aqui pra área dos automóveis E estão explicando tudo, cada parte Quanto 80% dos produtos automóveis foram feitos de arroz Mas naquela época, nenhuma empresa poderia suprimir arroz Para automóveis Então esse era o módulo para isso? Sim, exatamente Eles se inspiraram nesse carro aqui, da General Motors Para construir o primeiro carro da Toyota Eles destruíram o carro inteiro para estudar Esse é o primeiro carro? O primeiro carro de Toyota Esse foi o primeiro carro de passeio da Toyota 1936 Modelo AA 100 yen mais do que a Ford e GM Obrigado por assistir Até amanhã Até amanhã E o segundo carro de Toyota Eles pensaram Carros são importantes Então vamos ser os pioneiros nessa indústria aqui no Japão Essa foi a primeira caminhonete da Toyota E a família tinha um desses Que era até verdinho também Há muitos anos Eu lembro quando eu era criança E ir para o colégio num desses aqui Não deve ser bem esse não Porque esse é de 1935, né? Tchau 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 E aqui os carros do futuro, ó Híbridos Objetivo para 2050 Zero emissões de dióxido de carbono Acabou o horário Ficamos até a última segunda O que que deu? Time's up, baby We stayed as long as we could Kicking us up Yeah A fábrica, não o país Você está me levando para a barra? Ah, isso é interessante Esse daqui é Sakai Considerado o bairro do entretenimento em Nagoya Sakai fica bem no coração de Nagoya, né? E junto com aquela região ali Perto da estação de Nagoya É considerado também Um dos principais distritos comerciais Da cidade inteira Normalmente a torre estaria toda iluminada Você poderia ir lá em cima, ver a vista Só que agora ela está fechada para reformas Estão melhorando a resistência a terremotos aqui É como um mall? Sim Cuidado com a bicicleta Isso daqui é o OASIS 21 E olha que legal Dá pra ir lá em cima Deve significar OASIS do século 21 Isso daqui na verdade é um complexo de restaurantes, lojas, um shopping, né? E tem até o rodoviário aqui embaixo A parte do underground é muito maior do que o que está aqui Oh O que a gente vê iluminado é só cobertura mesmo Claro que a gente vai dar uma olhada lá dentro também, né? Mas primeiro quero ir lá em cima Exatamente É tão legal, olha essa rua Bem Fazendo que nem os japonês Imagina isso daqui sendo perto da rodoviária dessa cidade Olha o shopping lá embaixo Esse parque aí no meio, que é o Central Park daqui de Nagoya Ele se estende por dois quilômetros ao longo dessa avenida Ele foi construído depois da Segunda Guerra Mundial A cidade estava devastada, totalmente devastada E aí o prefeito na época decidiu criar um parque, pelo menos um na área verde Agora só falta ter a torre toda iluminada aqui de novo, né? Quem vier para as Olimpíadas aproveita Não é tão romântico? Estou trabalhando Estou trabalhando O que é isso? Oásis 21 Deve ser muito legal durante o dia Mas a noite te garanto que é melhor Estou trabalhando Você pode comer aqui? Sim, talvez você pode Talvez A gente foi abeniscando o dia inteiro Então agora finalmente a hora de comer um prato decente Baltime, certo? Sim A gente vai com o que parece ser o melhor daqui de Nagoya Chamado Ittsumabushi Em guia grelhada em cima de arroz Especialidade de Nagoya É caro, custa entre 2 e 3 mil ienes por pessoa Mas como a gente está aqui, não vou deixar passar, né? Obrigado por mais A enguia no arroz A enguia em cima é muito boa It tastes like any other fish Ah, never had it either Yeah, but how do you compare to what? So what is this that you got? Cake with tomatoes And cheese, mmmm De frapple Oh, on miso, with miso sauce? Yes, it is This is already the second dish, I guess, that we should try Misokatsu, isn't it? No Misokatsu? I don't think so So how is it? Good? Good? It's not good for the heart It's not good for the heart Yeah, but Japanese live longer, so they may know something that we don't I think so do Down it out, I need to change Segunda parte do prato, então, você coloca os condimentos, né? Coloca as algas marinhas O wasabi E também os verdinhos E a cebolinha O wasabi, né? O wasabi está aqui Eu já spreadi Humm Humm Muda mesmo o gosto Humm Sim, é diferente, né? É diferente, né? Eu prefiro assim Com esses temperinhos por cima fica melhor ainda As algas dão um gostinho que lembra sushi bem no fundo que tá uma delícia Agora vamos pra última parte do prato, a parte final Não vou colocar tudo não, vou guardar umzinho aqui Só em caso de eu preferir sem o chá, né? Porque agora eu tenho que colocar o chá verde por cima Humm 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 O gosto é ainda mais diferente É incrível como diferenças sutis mudam o gosto totalmente Porque as três formas são boas Você tem os areitas expensas? Eu adorei o prato A pena que é caro, né? Agora fica difícil pegar o arroz aqui com todo esse caldo Deve pelo jeito que os japoneses fazem, mas eu não sei O prato é uma delícia mesmo E agora tá estourando de tão cheia Nosso jantar mais caro na viagem inteira ao Japão Deu 50 dólares Mas é uma daquelas coisas únicas de Nagoya Você tem que prová-la E eu acho que valeu a pena Só uma só coisinha antes de ir Lembra desse cartão aqui que eu mostrei no vídeo anterior? Desconto no transporte em final de semana Esse é o cartão de transporte limitado aqui em Nagoya Metrô ilimitado durante 24 horas no final de semana Vale muito a pena Nós começamos o dia na região do Castelo de Nagoya É o que tava no vídeo anterior Terminamos com tudo que você viu nesse vídeo aqui E esse cartão mais do que se pagou A gente ainda ganhou desconto na entrada do castelo 600 ienes durante 24 horas Pra você andar de metrô pra onde você quiser Vale muito a pena se você for pegar o metrô várias vezes no mesmo dia Aqui no final de semana Toyota é a família Toyota é a companhia Impossível Não, por que? Por que? Mudando a letra Olha você Não, não Ele está falando em português agora Olha a lenda, baby Você não olha o seu lado Não olha o seu lado Não, não Não, 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 não Não olha o seu lado Não está na tela Não tem televisão Eu acho que... É só para... Eu acho que é uma observação... Você me confusa agora Eu não sei o que dizer Eu não sei.